Ó, dia 11 de agosto foi comemorado o dia da televisão e a gente preparou uma matéria especial mostrando a rotina e os bastidores do SBT no interior. Vamos conhecer? E nós do SBT decidimos mostrar um pouquinho de como é os bastidores da televisão, o que acontece por trás das câmeras. Começando por aqui, que é onde acontece as participações ao vivo do programa do SBT e você. Você lembra de alguma que eu fiz, não é? Gente, o que que tá acontecendo? Bravo! Cada detalhe é pensado pra ficar tudo bonito na tela. Ali, por exemplo, colocou um fundo pras participações ao vivo do jornal, que a gente também chama de link. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos assiste. Bom, essa é a parte externa. Agora, vamos pra parte interna? Este é o setor de jornalismo que tem diferenças, tanto no conteúdo quanto na rotina, né? Do setor de entretenimento. Carla, qual que é a diferença? Bom, a diferença eu vejo assim, é muito mais na questão do factual, né? No jornalismo, a gente não tem uma rotina pré-fixada. A gente sabe o que a gente vai fazer no outro dia, porque a gente tem a reunião de pauta um dia antes. Então, tem os assuntos pré-definidos, né? Mas, pode tudo mudar já no outro dia. Se acontecer algum factual, algum acidente, alguma operação da polícia, muda tudo. Então, cai a pauta que tava fazendo, né? A pauta que, teoricamente, seria fria. E a equipe vai pra esse factual. Então, eu acho que a maior diferença, né? Seria não ter essa rotina que o entretenimento acaba tendo também. E este é o estúdio do SBT de Rio Preto. Olha só, essa aqui é a bancada que a Mira usa pra fazer os merchan, já tá com alguns produtos, né? Do programa de hoje. E olha só essas iluminações. Com sonex também, pra abafar o áudio, pra não dar eco. E este sofá, vocês já conhecem muito bem, que é de onde a Mira chama todas as matérias, entrevista as pessoas dos mais diversos assuntos. Mas o que você talvez não saiba, é que este estúdio também já foi cenário pra vários outros programas, além do SBT e Você. Como, por exemplo, o programa Experimenta. Olha o galo aí, cestou! Ah, na sexta-feira fica tudo animado. Ó, precisa nem pedir pra cantar que o bicho encanta. É daqui que o SBT Interior, primeira edição, também faz algumas participações ao vivo. Já pode colocar Carla Esquizato aqui, tá no nosso estúdio em Rio Preto, vai atualizar a questão do cenário da Covid-19 na maior cidade da região. E o Top Ninjas. Está no ar a primeira temporada do programa Top Ninjas. Satisfação, que alegria estar aqui com vocês. E o Startup Show. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Startup Show. Hoje nosso assunto é design. E tem muitas novidades vindo por aí. Não é só na televisão não, na internet também. Renato, você acha que eu posso falar uma das novidades que está vindo? Acho que deveria. Então, confira só como que vai ser o Nerd Milp. E aí galera Nerd, tudo bem com vocês? Meu nome é Marlon Ferri e a partir de agora a gente tem um encontro marcado toda sexta-feira aqui no Tela 2. Renato, como é que faz pra dar conta de tantos programas, tantas formas diferentes, tantos cenários diferentes no mesmo estúdio, aproveitando a mesma estrutura de iluminação e acústica? Ô Dani, o estúdio já foi pensado pra ter mais de um programa, mais de um cenário. Então, a gente tem um espaço entre um programa e outro onde muda-se o cenário. Troca-se elementos, muda arranjos, tapadeiras, pra que outros programas aconteçam. Então, quando vai pensar em comprar algum equipamento, já pensa já nas rodinhas pra facilitar o deslocamento, é isso? Sim, as coisas aqui tem rodas, tem ganchos, tudo pra facilitar o dia a dia. Olha só que grande esse quadro aqui, com todos os dias do mês, com assuntos que vão ter em cada dia do programa. E agora eu vou conversar pra saber um pouquinho da rotina com o coordenador de produção, Rodrigo Vasconcelos. Rodrigo, como é que faz pra organizar tantos assuntos em tantos programas, sendo que assim, é um dia depois do outro, né? Acabou uma sexta, tem segunda, acabou segunda, tem terça. É um trabalho que não tem fim. É o que a gente fala, a gente terminou o programa de hoje, a gente dá aquela descansada e já tá planejando o programa de amanhã. Só que, na verdade, a gente sempre faz reuniões de pautas semanais, né? Pra decidir os assuntos, pra gente, todo mundo faz uma pesquisa e cada um chega com a sua sugestão de pauta. A gente vê o que tá em alta, os assuntos que estão sendo comentados, cada um traz um pouco da sua vivência pra dentro do programa e a gente vai discutindo o que vai ser interessante pro público ou não. Mas é muito trabalho porque é muito assunto e é uma hora de programar ao vivo de segunda à sexta. Então é muita coisa que a gente tem que fazer. Chegou a hora de inverter os papéis e a entrevistadora virar a entrevistada Mira Filizola. Oi! É um prazer conversar com você, Mira. Obrigada, Dani. Vem me achar aqui na produção, é? Exatamente. Mira, quanto tempo que o SBT e você já tá no ar já? Bom, a gente já tá indo pra cinco anos, no comecinho de dezembro, ele já faz cinco anos que tá no ar, diário, ao vivo, desse jeitinho que você conhece. Já teve várias mudanças, né, Dani? Você sabe? Mas a essência dele continua a mesma, né, Dani? Que é, que eu sempre digo, ou informar, ou fazer as pessoas rirem, ou fazer as pessoas se emocionarem com as nossas matérias, com as tuas matérias. E aproveitando que a gente tá nos bastidores com a apresentadora Mira Filizola. Mira, como é que é a sua rotina quando você chega aqui no SBT? Dani, muita gente acha que eu chego, apresento o programa, né, e vou embora. Mas não, né? Aqui nós temos vários cargos. Eu sou a gerente do núcleo de entretenimento, então, quer dizer, tudo que vai no programa nós discutimos sempre juntos, né, a gente gosta de bater o martelo, todo mundo junto. Mas eu chego cedinho, a gente conversa sobre o programa do dia, né, eu entro no sistema pra ver tudo que vai ter, tudo que o Rodrigo já colocou ali, planejou, né, pra aquele dia. A gente faz alguma modificação quando necessária. Depois, por volta de umas 11 da manhã, eu desço pra me maquiar, apresento o programa, almoço e depois continuo a tarde toda aqui pra gente discutir o que vai nas outras dias, nas outras semanas, ou seja, a parte de produção também passa por mim, né? Eles que têm aí tudo nas mãos, mas a gente discute tudo em conjunto. E eu preciso falar, né, Dani, que o clima aqui é maravilhoso, a gente se adora muito, a gente se gosta muito, eles estão tudo fingindo que estão concentrados, mas eles não estão, eles estão aqui pra, que eu falei, fica concentrado aí. Pode olhar, fazer um tchauzinho, um coração, isso. Então a gente sempre tem esse clima gostoso, né, todos os dias, graças a Deus, é realmente uma família SBT, não só aqui no entretenimento, mas a empresa num todo, né? E é muito gostoso trabalhar em TV. Quando a matéria que é gravada passa aqui por uma ilha de edição, onde ela vai ser toda organizada, trilhada, escrita. Inclusive o Bob tá finalizando as edições do programa de hoje. Não é, Bob? E agora a gente vai pro Switcher e entender o porquê que essa sala aqui é chamada de nave-mãe da televisão. Luizinho! Aqui a gente pode ver uma série de telas e botões e equipamentos, fios. Cada fiozinho, cada botãozinho desse, tem uma utilidade ou é só enfeite? Oi, Dani. Olá, pessoal. Verdade. É verdade, sim. Cada botãozinho tem a sua função, cada equipamento tem a sua função diferente. É um conjunto de equipamentos que fazem com que a imagem chegue até a casa do nosso telespectador. O que que passa pelo Switcher? Tá, na verdade o Switcher é o coração da emissora, né? No Switcher chega todo o áudio e todo o vídeo que é gerado através do estúdio, tá? E aqui a gente faz o corte e a seleção dessas imagens desse áudio e manda pro ar. Então quando precisa que o programa, por exemplo, acelere ou então vai mais devagar, é assim que vocês fazem a afinação do tempo? É pelo Switcher que vocês conversam com todo mundo? Solta matéria? Sim, sim, isso mesmo. Aqui o diretor, né? O diretor do programa, ele vai dando as coordenadas e somando os tempos. Onde nós vamos segurando, na verdade, o desempenho do apresentador, né? E vamos soltando as matérias, vamos colocando mais matérias ou tirando matérias. Então tá certo. Eu vou ficando por aqui com essa matéria dos bastidores, mas daqui a pouquinho tem mais sobre a televisão. Eu vou contar algumas curiosidades muito legais que eles não podem perder, né, Luizinho? Com certeza. Que show, né, gente? Gostaram aí? É, porque você que tá em casa, às vezes você pensa de um jeito, mas aqui nos bastidores tudo acontece de uma outra maneira. É, porque... É.